Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Exa No último episódio eu dei uma garoteada absurda E me ferrei, dei o maior voltão Depois quando eu consegui chegar na parte que eu queria Eu simplesmente Não estava gravando Então Tudo que é louco Acho muito doido com troca a câmera assim Enfim, é O bicho já está morto Aparentemente estou chegando no final Parece ser o final Dessa dungeon Já estou muito tempo nessa parada Pelo amor de Deus É, tem um caminho meio doido aqui ainda Aqui é bom dar uma explorada E para esse lado aqui Opa, tem uns cristalzinhos Opa, e aqui vai ter bichão Porra, bichão, bichão pra caramba Rapaz Parece Parece Chefão de final phantom Primeiro quebrar essas paradas Porque aí não vai regenerar bichão Tem outra Deve ter outra Aí, sabia Caraca, tirou muita vida dele Tem mais Tem mais Tem mais É, desses bichos Tipo Dar máquina pra cá Será que tem? Acho que não Na real Porra, top Caiu Ah, morreu Nem fui eu batendo Tipo Do nada O bicho morreu Eu estava batendo no vento Mas tranquilo Para isso que serve Equipe Valeu o time Tá Mais Mifio aqui Mifio aqui também Ah, e tem um caminhozinho Pra cá Primeiro eu vou Eu vou olhar essas paradas Antes de Ou será que eu Eu vou voltar lá Na real Porque está com Uma cara de Às vezes Não tem caminho Lá pra trás Esse aqui é O único caminho Então eu vou lá Pegar os itens Que tem Royal Crown Torque Knight Knight E o Ah, e o Light Charming É o que deixa Te deixa imortal Por um tempo Indefinido Pô, caixa pra caramba Aqui Tá É, aparentemente Esses lados aqui São as unicas Saídas Que tem O mundo vai estar Indo e ir Por esse lado Aqui Pra esse lado Não tem nada Aqui tem Esse dragão Candão Pau Mais um Core Metal Na casa Eu estou Com o inventário Cheio Ah é Tinha mais Um Core Metal Aqui Destruir Essas paradas Ué Os negócios Daqui Estão mais resistentes Do que Do outro lugar Porque Eu estava Destruindo tudo Numa pancada Só Mas Tranquilo Tranquilo Ok Isso Eu ia falar Ok Comento Uma coisa Ah Eu vou Destruir Tudo Para nem Saber Mas Não sabia Que ia ser Tão demorado Para destruir Porque Eu já Estava Feliz Porque Eu estava Destruindo Mais rápido Antes Agora Mó Lerdeza Que que é Isso Ah Entendi Opa Isso aqui É o que Weapon Que que isso Faz Oh Porra Tá Não é Bom Ir naquele Lugar Eu acho Que algum Tipo De sensor Que tem Né Cara Tentar Ver se Eu consigo Chegar Em algum Lugar Indo Pelo Outro Lado Sabe Que é Aquilo Também Eu nunca Sei O que Que paradas Meio Que são Responsáveis Por esses Choques Que é Relezes É isso Aqui Que eu Destruo E faz Com que O choque Pare Mas às Vezes É Um Inimigo Que eu Venho Mas às Vezes Ele Não Vai Sumir Ele Só Fazer Você Dar A Volta Mesmo E Pronto Mas no Geral Acho Que agora Explorei Todo Esse Lado Aqui Só Tem Dois Caminhos Agora Para Se Se Tiver Com Raio Ainda Tá Com Raio Então Vou Lá Pelo Outro Lado Qual é Galerinha Do Mal Sai Quebrando Tudo Quero Nem Saber Tá Aqui É A Outra Entrada Mais Uma Esparadinha Para Destruir Rapidinho Queb Isso Tem E Vou Ver Se Isso Faz Com Que Pare De Ter Raio Em Algum Lugar Tem Mais Um Caminho Na Real Tem Como Ir Para Frente Aqui Reto E Tá Sem Raio Então Então Tá Legal Ah Que susto Eu tava achando Que era Bicho Tá Oh Que Delícia Algo Que A O Corredor Do Imperador Está Logo A Frente É Eu Acho Que Aqui É Só Um Caminho Para O Outro Lugar Lá De Raio É Isso Mesmo Eu Podia Optar Qual Dos Dois Lugares Irem É Mas Ao invés De Entrar Aqui Agora Eu Vou Voltar Na Cidade Que Eu Também Consegui Uns Mif Mif Zinho Ah Vou Usar Logo Né É Já Tô Salvado Aqui Como Não Sou Besto Né Porque As Chances São Altas De Eu Sair No Soco Com Esse Cara Então Tinha Que Tá Tudo Bonitinho Ah Parece Que Você Os Pequenos Ratos Entraram Aqui Ragnar Seu Porco Nós Finalmente Achamos Você Com Essa Atitude Amável Eu Posso Posso Presumir Que Você Não Vem Aqui Para Se Juntar A Mim É Eu Não Vim Mesmo Aí É Porrada Né Aí Não É Não É Não É É É Eu Queria Ter Uma Paradinha De Resistência A Fogo Né Tá Fazendo Uma Falta Que Para Mim Faria Mais Sentido A Outra Mulher Lá Ter Muito Golpe De Fogo Do Que Ele Eu Nem Via Usando Coisa De Fogo Como Tava Com Ela A Rainha Lá Dos Magnes Toma Ali Brincadeira Caralho Matei O rei Ué Que É Isso Ah Tá Opa Vou Coitado De Arrobar Os Negócios Dele Você Nem Precisa Disso Eu Acho Tem Outros Caminhos Aqui No Negócio Dele Eu Vou Besbirotar Primeiro Que Às Vez Vou Falar Com Ele Vai Acontecer Alguma Coisa Que Prefiro Dar Aquela Fusticada Aí Ó Só Que Ela Tá Perdendo De Bobeira Ótima Quantidade De Mithril Ok Bora Lá Eu Não Acredito Eu Acho Que Eu Fui Derrotado Por Essa Criança Tá Ok É Agora Ele Tá Falando Que Os Magnos Mancharam A Espada A Espada Não Pode Ter Um Poder Forte O Criente Para Vencer Mal Chata Por Por Isso Então Basicamente A 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 Que Por Que Por Que Isso Tá Acontecendo O Que É Isso Lurnazel Olha O Portão O Portão Tá Abrindo Impossível Nunca Abriu Assim Antes Alguma Coisa Está Despertando Então A Última Localização O Mal Chata Foi Um Barco Só Que Ele Não Sabe Muito De Onde É Que Fica Então Existiram Algumas Escrituras Muito Velhas Que Dizia Basicamente O Que O Que O Falou Que A A Tem Que Destruir Alguma Coisa Para Fazer A Limpeza Do Negócio Aí Está Tendo Um 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 A De Energia E Que A Possibilidade De Que Surgir Então Vamos Ao Crimson Palace Ok Que Que Eu Faço Agora Eu Nem Usei Nenhum Item Para Vencer Ele Mas Eu Estou Com Alguns Para Gastar Um Pouquinho Mas Vou Gostar Ah O A O A A A O A A A Contra Criaturas Que Usam Armas Isso Aqui É Muito Bom Teria Ter Colocado Mais Ponto Nisso Ok Eu Tenho Que Ir Para Onde Mesmo Eu Tenho Que Pro Crimson Castle Mas Aqui É A Entrada Da Prisão Se Você Subir Ao Top Disso Você Vai Tá Só Chegou O Crimson Ok É Basicamente Tem Que Subir Mesmo Se Parar E Aqui Agora Meu Canhão Então Entendi Já sei Até Onde Eu Tenho Que Morre Ah Caramba Bora Agora Tem Um Canto Aqui Que Eu Vou Poder Destruir Dessa Vez De Antes Acho Que Meu Canhão Não Tinha O Alcance Ou Tipo Só Falava Essa Área Aí Ainda É Uma Área Que Você Não Pode Ir E Eu Respeitei Mais Um Negócio Ali Que Eu Tenho Que Destruir Mas Estou Esperando A Recarga Ainda Rapaz Do Céu Que Coisa Chata Isso Aí Também Quebra Não Mas Tem Um Bagulhinho Ali De Puxar Que Deve Puxar E Abrir Essa Passagem Ah Eu Vou Logo Para Aqui Para A Frente Esperar O Koldau Passar Tem Uns Bichos Aqui Que Eu Tentar Matar Eles Ló Aí Foi Já Dá Para Destruir Essa Pedregulha Gigante Para De Tremer Garota O Caramba Primeira Vez Que Eu Vejo Um Dragão Vermelho O Dragão Que Tá Ganhando Tudo Azul Mas Também Muito Fraquinho Uma Pancada Ninha Já Tira Mais Da Metade Da Vida De 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 Mas Ele Fica Nessa De Ficar Me Dando Coto Quinha Light Magic Isso Aqui Dessa Porta Para Onde Tá Para Uma Outra Área Meio Doida Mas Vamos Parada Estranha É Só Uma Toupeira Pinguim É É Só Isso Mesmo Tá Agora Que Eu Explodi Aquela Parede Tem Vou Terminar De Explorar Essa Área Aqui Desse Canto Que Aqui Tem Essa Maçaneta Que Vou Puxar Que Deve Destruir Isso Como Esperado Meu Irmão Esses Bichos São Muito Chatos Isso Aqui É Carinho Não Precipício Acabou Que Nem Tinha Muito Por Que Ficar Escolhendo Não Dá Para Atacar Isso Aí Tem Que Matar O Pessoal Que Ele Summonou Para Conseguir Destruir Eu Acho É Uma Possibilidade Tá Também Aqui Não É Muito Bem O Caminho Ah Já Só Faltava Aquilo Ok Vou Continuar Reto Depois Qualquer Coisa Eu Volto Ali E Vejo Qual É Daquele Transporte Aqui É Bem Confuso O Lugar Tá Eu Já Vi Onde Aqui É A Saída Né Já Vi Que Aqui Não Tem Mais Nenhum Caminho Eu Vou Não Vou Olhar Aqui Primeiro Tá Tem Duas Saídas No Caso Isso Aqui Vai Pra Onde Isso É Isso É 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 Tá Esse é O caminho Errado Mas Sei lá Tipo Aqui Parece Se não Tinha que Tem Uma Coisinha Especial Por Aqui Andei Até Aqui Tão Perto Indo Ok Ok Aí, sabia que tinha pelo menos um Core Metal aqui, isso já tinha quase certeza, ou teria Core Metal ou... minério de Mithril, alguma parada teria, e teve os dois na real, então melhor ainda, e também tem uma caixa de doida, só que eu estou sem chave, agora enviou um Mithril Ring, um anel de Mithril, ok, Ah, tem mais um cantinho aqui para a direita que eu não tinha visto, ué, isso aqui é de onde eu vim, eu acho que é de outro canto, é, é, outro caminho, Vamos ver o que isso aqui dá, pô, lugar grande, hein, aqui dentro, Já tenho, porra, andei tudo isso, já na esperança de ter alguma outra coisa para ter uma parada que eu já tinha, tudo bem, acontece, É, eu acho que isso aqui é de onde eu vim mesmo, Ué, aquilo é um, pra mim eu já tinha ido, oh, quase que eu não vejo, Deu 50.000 de Mithril, Essa entrada aí deve ser a entrada de verdade, mas também tem duas coisas que eu quero ver antes de finalizar esse episódio, Eu vou entrar lá no futuro, né, obviamente, mas eu quero ver onde dá isso aqui, E o que que tem, né, tá, nada, praticamente, um bauzinho simples, Ah, agora que eu lembrei, né, como eu entrei no lugar, Eu voltava, eu vou ter que enfrentar monstro pra caramba, Mas eu quero voltar lá, porque no início tem uma coisinha para fazer, Eu lembro que, tipo, tinha um caminho esse lá no início, que eu, eu lutei contra isso, É, eu tô perto já, Eu não tava contando com o caminho que eu tinha escolhido ser o caminho certo? Opa, mais Mithril, Então eu acabo perdendo umas coisinhas assim, bem importantes, né, de se achar, É, nada aqui mesmo, era só isso, Eu voltei tudo pra, essa merda, Ai, ai, Então é isso aí, eu vou finalizar o episódio por aqui, No próximo episódio eu vou estar seguindo aqui pra dentro, O que que é o lugar? Ah, é a entrada realmente do Palácio Carnesim, Então até o próximo episódio, é nóis!